Dia do Estudante Dia do Estudante Dia do Estudante É dia importante, o estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante, é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Ser estudante é responsável a nada Ter a mente cansada de livros e tudo mais É estar a cada instante atento Aos ensinamentos do professor e dos pais Mais quantos as Vida cobrada, futuro do país Mais quantos as Um dia eu vou ser importante como eu quis Mais quantos as Vida cobrada, futuro do país Mais quantos as Um dia eu vou ser importante como eu quis Sonhar Sonhar é ser feliz Sonhar Sonhar é ser feliz Sonhar estudante Força Itinerante Força Força Itinerante, força motriz Dia do estudante, é dia importante O estudante faz a vida bombulhar Dia do estudante, é dia importante O estudante faz a vida bombulhar Dia do estudante, é dia importante O estudante faz a vida bombulhar Dia do estudante, é dia importante O estudante faz a vida bombulhar O estudante faz a vida borbulhar Ser estudante não tem a sensação da nada Ter a vida cansada de ver você tudo mais É estar a cada instante atento Aos ensinamentos do professor e dos pais Mais quantos dias, vida dobrada no futuro do país Mais quantos dias, um dia você é importante como eu quis Mais quantos dias, vida dobrada no futuro do país Mais quantos dias, um dia você é importante como eu quis Olá crianças, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser uma aula muito especial Hoje é o dia do estudante, certo? A Tia vai fazer uma homenagem para vocês Porque hoje é o dia de vocês No dia 11 de agosto nós comemoramos o dia do estudante Hoje é terça-feira, 11 de agosto E nós estamos comemorando o dia do estudante O dia de vocês, certo? Tia vai fazer uma homenagem aqui lendo uma mensagem para vocês No dia 11 de agosto nós comemoramos o dia do estudante Todo mundo que vai para a escola é um estudante Mas nesse momento nós precisamos estar em casa Por isso que você está estudando aí na sua casa E a Tia está aqui, né? Do outro lado, na minha casa Passando os conteúdos para vocês através das aulas online, né? Das videoaulas Mas quando isso tudo passar Nós vamos voltar para a escola E vamos nos reencontrar Nessa data tão especial Eu gostaria muito de estar com vocês Mas não é possível A Tia preparou essa aula com muito amor e carinho Vamos lembrar de todas as coisas boas que encontramos na escola Vamos lá Na escola encontramos histórias A Tia contava histórias, né? Para vocês Na escola também encontramos dedicação Vocês são as crianças dedicadas Que fazem as atividades, né? Todos os dias Na escola também nós encontramos Cuidado, né? Cuidado que a Tia tinha para com vocês, né? Encontramos também aprendizado, né? É na escola que vocês aprendem, né? Aprendem muitas coisas boas, né? Aprendem a ler Aprendem a escrever É isso? Aprendem a ser coleguinhas, né? A dividir as coisas com o coleguinha, né? Mesmo Na escola também Nós encontramos interação Interação de vocês com os coleguinhas De vocês para com a tia Da tia para com vocês Aquela interação, aquela troca, né? De conhecimentos Na escola também Nós encontramos Brincadeiras, né? Na hora do recreio Na recriação É o momento das brincadeiras, né? Onde você se divirte bastante Nós encontramos também Respeito, né? Na escola existe respeito, né? Respeito dos coleguinhas Para com a tia, né? Na escola também Nós encontramos carinho Não é mesmo? Onde a tia tem um carinho imenso por vocês, certo? Encontramos também afetividade E alegria, né? Na escola Nós éramos todos alegres, né? Mas, como a gente não pode estar junto, né? Então, a tia resolveu fazer essa homenagem para vocês Mas logo, logo Isso tudo vai passar E nós vamos Nos encontrarmos novamente Na nossa escola, certo? Então, eu quero desejar Desejar um feliz dia do estudante Para todos vocês, né? Que vocês continuem assim Estão de parabéns, certo? A tia está acompanhando sempre, né? Nas aulas onlines E a tia está gostando muito Do desempenho de vocês Continue assim Parabéns Certo? Então Recebam O meu abraço Virtual Nesse dia do estudante A todos vocês, ó A tia quer dizer que Todos vocês estão aqui, ó Dentro Do meu Coração Agora Depois dessa homenagem Nós vamos Iniciarmos a nossa aula, né? É a nossa aula de hoje Que é de linguagem E nós vamos revisar, né? As famílias silábicas Certo? Crianças Dando continuidade, né? A nossa aula Vamos aqui com a tia, né? Revisar As famílias Silábicas Da letra N Da letra P E da letrinha Q Vamos lá? N com A Vamos ler Na N com E N com I Li N com O N com U Nu Na N Ni Nó Nu Agora A família Silábica Da letrinha P P Com A P P Com E P P Com I Pi P Com O P P Com U U P P P P P P P P E agora Vamos para a família Da letrinha Q Q A Nós vamos ler Q A Q E Q Q O que Q I Ki Q O Q Nós lemos Q A Q O A Q Q E Nós lemos Q Que vai já explicar Melhor Através das palavrinhas Certo? Q I Ki Q O Q A A Sílaba Que tem O som mais forte É a primeira sílaba Q A Q Certo? Em todas as palavrinhas Ela vai aparecer Com esse som Por exemplo Qualidade Q Eu não posso ler Eu não posso ler Assim Diferente Eu tenho que ler Q Não posso ler Q Q Q Eu tenho que ler Q Né? Eu não posso ler Agora já aqui na segunda sílaba Quando eu pronuncio a palavra Por exemplo Por exemplo Quero Eu não posso pronunciar Q Eu pronuncio o que Né? Quero Na terceira sílaba Ki Do mesmo jeito Na palavrinha Quilo Eu não posso pronunciar Quilo Né? Eu pronuncio o quilo Q A palavrinha Cota Eu também vou estar pronunciando Q Então A única sílaba Que tem um som mais forte Que é pronunciado QA É a primeira sílaba Certo? Então agora vamos para as palavrinhas Que eu vou mostrar para vocês Aqui ó Nós temos É Ó A palavrinha Nabo Nabo Menino Pano Panela Pipoca Qua Ti Ó Tá vendo? Como a Ti explicou Né? Qua Ti Essa sílaba aqui Ela sai com mais É É Assim Entonação Som bem forte Queda 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 Eu não posso ler Queda Né? Eu tenho que ler Queda Que Ué Que De A Da Queda Quati É Que Uá Quá Te I Ti Quati Quilo Quilo Eu não posso ler Quilo Né? Eu tenho que ler Quilo Qu I Qu L O Quilo E Quiabo Que I Qui A B O Bo Qui A Bo Certo? Então é isso Agora nós vamos para a nossa atividade no caderno Vamos lá A nossa atividade de hoje É Vocês vão fazer O nome A data A série E o nome das dias Na primeira questão Continue escrevendo as famílias silapcas Né? Ná A gente já colocou ná Você vai colocar Né Ni Nó Nú Pá Aí você vai continuar Pé Pi Pó Pú E a família silábica A letrinha aqui Que já tem o quá Você vai colocar Qué Qué Pi Có É lembrando que ela não tem Né? Cu Só tem Quá Qué Pi E có Forme palavras Aqui tem ná Você vai juntar com bó Vai formar palavrinha Que palavrinha vai formar? Será? Ná Com dá E pá Juntando com a célula pó Que palavrinha vai formar? E depois pá N, 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 L, A, Lá E por último Quer Juntando com I J, O Que eu como Depois Quer D, A Aí vocês vão juntar E vão formar as palavrinhas Na terceira questão Lê as palavras Nós temos Nabo Nome Canudo Menino Panela Pipoca Pulo Queijo Queda Leque Quiabo Iquati Então Crianças Essa foi a nossa aulinha de hoje Abraço Beijo Feliz dia pra vocês Até amanhã Vez Vid Quem Ai Vez 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 Tous